Secretaria de Estado de Juventude no Trabalho, S.E.J.T. Nívio Magalhães, a inspeção de repente para o Centro Logístico S.E.J.T. que colhe dele. Durante a inspeção S.E.J.T. Nívio Magalhães, o subfuncionário será atuza patrimônio e o Estado, onde servir o povo, não lhe bela usa para a necessidade privada. Atu Nívio Magalhães, atuque funcionário público, neve simona patrimônio e o Estado, mas bela coi halou o serviço atu entrega fila-fale patrimônio neba Estado. Agora, há uma observação, funcionário barra que neve simu patrimônio e o Estado, por exemplo, nesse motor, no careta, bálu, há uma observação, que atuque o serviço, neve, tarde, bebê. Bálu, fale, neve simu transporte, nesse motor, será mais cedo, também tem que dar mais micro-led, sai, táxi. E há uma inúdia, não é injustiça bótida. E hoje, há uma observação, não é? Há patrimônio roto, não é? Funcionário será, ele é de simu, mas há um motor, careta, telefone, computador, será selo. E hoje, há uma ideia, há uma inventação, e há motor 128, careta, 33, e há computador, há 590. Há equipamentos não existem lá, mas aproveita a oportunidade, vamos, há condição dos equipamentos, não é? Há tudo, ele facilita funcionários, no serviço. Entretanto, o chefe do departamento de logística, SESOTAT, afirma, total patrimônio, careta, não motorizada, se não é distribuído, para funcionários públicos, no caso, SESOTAT, há muito catacidade, ou aluno, no resso em rua. A Câmara, eu, a Câmara, a Câmara, a Ingenieiro, a Gabinete Secretaria de Estado, a Gabinete Secretaria de Estado, a Câmara, a Câmara, a Lima, e a Hanesane, a Ásó, e o ídame, a Câmara, a Câmara, a Câmara, a Límã, também, a Câmara, termos de entrega, então, a Câmara, O que é isso?